Gold Car TV, se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre a Gold Car TV e nesse vídeo eu vou te explicar então tudo sobre a Gold Car TV, fica até o final do vídeo pra você não perder nenhuma informação. Começo te passando um alerta muito importante, tá gente? A Gold Car TV é vendida somente no site oficial, então cuidado com falsificações que tá rolando na internet. O site oficial da Gold Car TV eu vou deixar pra vocês aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, ok? Compre sempre no site oficial que assim você tenha certeza de estar adquirindo o produto original, certo gente? Vamos lá então entender como funciona a Gold Car TV. A Gold Car TV é pra você que está cansado em pagar caro em pacotes de TV. Você vai ter na sua casa centenas de canais, filmes e séries ilimitados sem mensalidade. A Gold Car TV é um cartão virtual com acesso a conteúdos de TV, filmes e séries. São mais de 2 mil canais abertos e fechados, mais de 40 mil séries e filmes, mais de 2 mil novelas. A instalação é super fácil, prática. Você recebe um tutorial de instalação no seu e-mail e caso você tenha alguma dificuldade, você pode acionar a equipe de suporte. Eles vão te auxiliar na instalação através de videochamada, mas é bem simples, tá gente? Não precisa de antena. O recebimento é imediato, direto na sua TV box, TV smart, celular ou computador. O acesso simultâneo pode ser usado em mais de um dispositivo se você quiser. Então chega de tomar sustos com aumentos inesperados nas suas faturas, nas suas mensalidades de TV fechada. A Gold Car TV não tem mensalidade. Chega de perder a parte mais importante do que você estava assistindo. Não se preocupe com quedas ou instabilidade de sinal. Faça chuva ou faça sol, você sempre vai ter o seu sinal garantido. O atendimento é 100% humanizado, feito pelo WhatsApp quando você precisar, sem aquelas esperas chatas, tá gente? Tem suporte exclusivo, é atualizado semanalmente os filmes e as séries. É só você receber então o seu código de acesso, instalar na sua TV box, TV smart, celular ou computador. Com a Gold Car TV você paga somente uma vez e já tem tudo liberado. Você vai ter acesso a todos os canais esportivos também. Você vai poder assistir os jogos do seu time de coração no conforto da sua casa. Com a Gold Car TV você vai encontrar os melhores conteúdos adultos em um só lugar. Filmes, canais e séries, tudo que há de mais quente nesse universo. E esse tipo de conteúdo, ele pode ser protegido por senha se você quiser. Então, gente, o que você vai receber no seu e-mail é a chave de acesso, sistema para TV de todas as marcas, sistema para TV box, sistema para celular e computador. E você recebe então tudo no seu e-mail logo após você finalizar a sua compra. Certo, gente? Então o link para cadastro, como eu falei, está aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Confere a oferta que está rolando também no site oficial. E espero que esse vídeo tenha te ajudado, que eu tenha tirado as suas dúvidas sobre a Gold Car TV. Qualquer dúvida a mais que você ficou, escreve aqui nos comentários que eu volto e respondo vocês. Lembrando que o link do site oficial está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais então, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.